Quais são as lições da tentativa fracassada de golpe no Peru? Muita gente foi por essa linha. O UOL, Ricardo Noblar, muita gente falando Ah, é uma lição pra Bolsonaro. Olha o que acontece com golpistas. E aí acharam foto do Bolsonaro rindo do lado dele, porque era presidente do país, do lado de um presidente eleito, né? Com aquela margem sempre tão estreita que parece suspeita, né, das urnas. Agora, vamos lá. Primeiro lugar, antes de responder essa questão, da noite pro dia, o Castilho, um cara do Foro de São Paulo, apoiado pelo PT, apoiado por Lula, sindicalista, socialista, chamado de esquerda pela imprensa, que foi parabenizado pelo PT e companhia, que Boulos, Glaze Hoffman, Lula e companhia falaram agora a América Latina tem esperança, o Peru vai na linha progressista, venceu a justiça social, de repente, esse cara passou a ser chamado pela vela imprensa de conservador.